Eu ia começar o Pense dançando, fazendo uma dancinha, mas eu não sei dançar que eu sou todo duro, né? Mas a dúvida da minha querida Simone Carvalho é sobre o seguinte, crente pode ou não dançar? Primeiro eu quero falar o seguinte, você deve respeitar a sua igreja e o seu pastor. Se o seu pastor fala que você não pode dançar, não dance, não vai me usar para dizer assim, ó, o pastor, perdão, falou que pode, hein, deixa de ser malandro, ok? Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, dançar não é pecado, porque nós temos na Bíblia a própria Miriam, né? A irmã de Moisés dançou, Davi, assim que recuperaram a Arca da Aliança, ele veio dançando na Arca, mas ele veio dançando de uma forma tão extravagante, que até a esposa dele deu uns pulachos nele. Eu falei assim, ó cara, você está também dançando demais, aí parecendo até um garotão, aí playboyzão, a menina está ficando tudo de olho em você e ela não gostou muito, ele estava dançando. Então, nós chegamos a uma conclusão, a dança, dançar não é pecado. Então, o que é pecado? O pecado é, às vezes, o local que eu vou, qual é a intenção que eu vou a esses lugares. A dança, às vezes, está na questão da provocação, da sensualidade na dança, ou seja, o meu objetivo e o meu foco é provocar a pessoa, é tentar atrapalhar essa pessoa, é tentar usar toda a minha sensualidade. Então, esses cuidados a gente precisa ter. Então, a dança, dançar, às vezes você está com a sua família, ou sua avó, eu tenho minhas netinhas, já liga a música lá, patati, patatá, galinha pintadinha, elas estão dançando. Então, elas estão pecando, nada, estão brincando, se divertindo. Mesma coisa, às vezes, num retiro, às vezes num lugar, o pessoal está dançando, são pessoas conhecidas, são pessoas que estão ali, você tem um controle, não tem nenhum tipo de exagero, não tem problema na dança. Então, a preocupação é no real sentido e o objetivo da dança. Aí, a gente precisa ter, sim, esse cuidado e objetivo de uma pessoa que vai numa boate dançar, vai, não, eu vou porque eu gosto de dançar. Mas não é só isso, às vezes sempre vai ali, é uma bebida, é o troço, é uma pessoa que começa a azarar. Então, às vezes, tem mais a ver com o ambiente do que necessariamente com a dança. Então, o texto que ela mesmo comenta é de 1 Coríntios 6, verso 12, que diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a gente precisa ter sabedoria, né? Dançar não é pecado. Agora, o objetivo da dança qual é? Então, a gente precisa ter cuidado. Não existe ministérios de dança nas igrejas? Então, a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente fizer, a gente faça com a finalidade de agradar ao Senhor. Então, a gente precisa ter cuidado com a finalidade de agradar ao Senhor. Então, a gente precisa ter cuidado com a finalidade de agradar ao Senhor.